Será que é a Caroline? Ou será que é o Christian? É o seguinte, pessoal, o objetivo da planeta é ser a gente ter 100 pontos ou 100 pontos. Para isso, vocês terão duas oportunidades. Se na segunda vocês explorarem, já estarão eliminados. Ok? Podemos começar? Caroline, você é a primeira. Vamos lá. Boa sorte para você. Boa sorte de fé. Com certeza de que você fará uma pontuação boa para ir para a grande final do preço certo. Vamos lá, a gente está colocando a primeira vez na preta. É uma boa, muito boa. É uma boa, beleza cometa, uma grande força. O 100 pontos está chegando. Caroline, o 100 pontos está chegando, mas ela tem o 5. Ela tem o 0,5, Caroline. Ela tem o 0,5 e você ficou no 0,5. Roda de novo, hein? Tem uma coisa. Não é muito boa, você colocou 5 pontos, mas a compensação é mais difícil de vocês explorarem. É mais difícil de vocês explorarem. Bora de novo. Vamos lá. Quando você quiser. Vamos lá, gente. Só se você tiver 100 pontos, é que você explorar. Vamos lá. Se você quiser, você escolher o 1,5 e a compensação é 1. O que você quer, você colocou a ponta, está em glória, o que você está fazendo? Já quero ir. Vamos ver se você vai fazer 5 pontos. A manada vai dar 50 pontos. Quanto é que eu acorde? Ainda bem que já passou. Você vai ganhar 55 pontos. Você acha que eu vou fazer? 60 pontos. Não é que eu estou ruim. Mais ou menos, né? Não, nem mais o menos. É bom, é bom. Vem pra cá, Caroline. Tamara, nem você agora, Tamara. Vamos lá, posso falar com você.